Esse beat de Gaia, sigla EV na casa PÁ, quer vencer cultura DJ Uvas Pro, cego do Cobagaran Hoje é dia de homens, não está com minha niggas no estilo Olha manda massa, manda massa, manda massa, manda massa ver seu corpo Olha manda massa, manda massa, manda massa ver seu garrafas Hoje é dia de homens, não está com minha niggas no estilo Olha manda massa, manda massa, manda massa ver seu corpo Olha manda massa, manda massa ver seu garrafas Hoje é dia de homens, não está com minha niggas no estilo Sumo com vinho na face febre, mas está no selo do vodka Whisky, tinta, cerveja, champagne ao lado na rebenta A nós na Pepsi com cola, mas a cofanta parianta Dama chamando de popa mel, como a nossa é na esta mela bem Ambiente na cura, o clima bem Fala que dama, peito e se canja, limão com margueta, peito e gabem Se na tarra, não é mil timão, é não festa e capa montão Marra, teço, tipo de então, se buca, teço, antes de inguisson Nota vida não pode, é tipo missão Yeah, tipo missão Yeah, tipo missão Hoje é dia de homens, não está com minha niggas no estilo Olha manda massa, manda massa, manda massa ver seu corpo Olha manda massa, manda massa, manda massa ver seu garrafas Hoje é dia de homens, não está com minha niggas no estilo Olha manda massa, manda massa, manda massa ver seu corpo Olha manda massa, manda massa ver seu garrafas Dama na ronca cuecas, na rabola tipo bonecas Majas na leifa com bikini, kinko reta e com miltipe Nos tem na piscina e papasique, ichiga hora de homens Cabeça de purco toca de sal, difuma com o bibi para cá de sal Manda fumo para tipunar, niggas na jateca de chami Dama com meles que não saí, manda garçom petisimas A ossipa chami para fogali, gentis da fuma maconha Bota fumo tipo chaminé, riba catengue para mansili Arroz não na laifa sem regras, nini que na esquina façuta pop Popa cactengue no nome, pofa cactengue no nome Hoje é dia da homens, ambas tacunha micas letilu Olía manda más, manda más, manda más visou copas Hoje é dia tomes, ambas tacunha micas letilu Olía manda más, manda más, manda más visou copas Olha, manda mais, manda mais, manda mais, vim só garrafas Rússia, pagina a visão Esse só vai o mesmo Mora pés, estáres Podem estar Esse bom niga na casa Yeah Sexy, gina, cuga MC Jata Yeah